Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um canal de forró. Saindo agora do Brasil, como é que você estiver no festival em todos os lugares do mundo? Europa rodando lá, Alemanha, França, Suíça, Rússia, tudo. Estados Unidos, é, como é que eu vou voltar de lá exatamente. Como é que está esse roots, essa aceitação, se vocês enxergavam roots lá antes, ou já começou com roots, ou antes não tinha? É, não, não, começou universitário mesmo. Só universitário. E aí depois, só pé descalço, pé descalço total, assim, tudo que é lugar. Ainda existe, obviamente, tá. Inclusive tem um núcleo lá em Londres. Sim, tem, pé de Londres, e eu acho que tem também um grupo na Rússia, né, galera da Rússia também, pé descalço lá, é. E hoje eu vejo uma predominância nos festivais do estilo roots. A maioria dos festivais que eu tenho ido, tenho presenciado. Só pra galera ficar ligada, fala mais ou menos quantos festivais tem na Europa? Na Europa. Um mais, quase uns 60, né? É. Por aí. Anual. Anualmente, mais 60 festivais por ano. Deve ter uns 60 festivais, é. Assim, a época que eu pesquisei tinha uns 55. Ah, já deve ter mais. Já saiu, Luz Alves, Grécia, Turquia. Istambul, é verdade, tem uns 60, sério. E assim, lá tá muito forte, muito forte. Cada vez mais a galera querendo entender mais e aprender mais o roots. E assim, a gente vai pra lá sempre, né? É. Eu, a Mari Brasil. Nossa, a Mari Brasil tá indo direto também. A Mari lá de Salvador também. Espetacular, professora. Easy vai muito, o Mardio tá indo demais, o Hugo foi várias vezes esse ano. Inclusive, ah, ainda tinha o Hugo e a Aline lá naquele, em Munique, que eu falei. Então a grade tava inteira a roots, né? E em Freiburg também estávamos lá. A Easy tava em Freiburg comigo. E o Hugo e a Aline também estavam lá em Freiburg no workshop. E além dos próprios professores de lá, tem professor que dá aula de roots. O Alexei Pak, da Rússia. Sim. Ele dá. Inclusive, o nickname dele é Pé Rapidinho. Pé Rapidinho, é bom demais. Gente, ele é um dos meus preferidos. E dança demais. Dança demais. E aí o Alexei, ele também dá aula, ensina estilo roots. Londres, muito forte. Londres, é. Tinedu. Tinedu, Jonathan. Shashi, Jonathan. Gareth. Toda essa galera dançando muito. A Franzi, que é alemã, mas mora lá. Mas assim, onde for real é mais forte na Europa, na Alemanha. Isso é um fato que não tem como comparar. Até porque o primeiro festival foi Stuttgart. O movimento começou lá, com o Terra, né? Hoje Stuttgart fez sua última edição. Acho que foi esse ano a última edição de Stuttgart. Não tem mais o festival de Stuttgart. Mas sempre foi a maior referência da Europa de festival. Foi o Stuttgart, né? Ford Domingo, que é o nome, né? Muito forte fora na Alemanha. Todo festival tem muito alemão. Todo festival tem muito alemão. E assim, o roots lá, pra mim, assim, aceitação total. É. Total, assim. Não vejo resistência a lugar nenhum. Vejo todo mundo super aberto e querendo sempre aprender o estilo. É mais e mais, é. E esse pessoal de fora, eles vêm pro Brasil pra estudar, então? Muito. E eu acho até que, tipo, isso influenciou muito nos brasileiros. Quando os europeus começaram a vir frequentar os nossos festivais. E aí, os brasileiros olharam e dançaram e falaram, nossa. Né? Eles têm se dedicado, eles têm estudado. Sim. E isso fez, eu senti a diferença, pelo menos no meu trabalho, uma busca maior dos brasileiros procurando aula, que eu sentia muita falta de mulher, principalmente, também vir fazer aula. Então, é, eu senti que teve, teve influência, assim, dos europeus frequentando os nossos festivais, dançando muito bem e os brasileiros falaram, opa, precisando de aula, assim, e eu acho que isso influenciou muito. E os europeus, assim, cada vez que passam, você vê que você vai pra Itaúna, o festival tem mais europeu indo pra, né? Já teve uma vez que tinha mais de 80 pessoas da Europa lá, 80, 100 pessoas da Europa fechando casa, pousada inteira, assim, só europeu. E fora as constantes visitas nas cidades, por exemplo, lá em Salvador, direto dou aula pra gente da Europa que vai lá, direto, vai passar lá, tem aula, vem no Rio, toma aula, vai em BH, toma aula, toma aula com o pessoal do Pé Descalços, toma aula com a galera do Hudson. Então, assim, eles estão consumindo muito o lance do forró, sabe? E o Hudson, nossa, muito em Salvador, várias vezes, vai lá e toma aula comigo, com o Mardi, com o Alan, com todos os professores, né? Eles já vêm, eu percebo que eles fazem um trajeto, às vezes, eles vêm Rio, BH, Salvador, eles já fazem a escala, já procurando os professores e querendo, buscando a dança e... Só o Adendo tá falando de Salvador, continuando mais? É, porque é muito, é muito, você vê como o Salvador é forte, os professores que estão dando aula hoje em São Paulo, são de Salvador, o Lídio, mora em São Paulo, é de Salvador, o Rafael Bittencourt, é baiano, a Rafaela Ribeiro, que já deu aula no Remelete, é baiana também, pra você ver como... É, não, não, Salvador, galera, quer dançar russa, assim, vai, na moral, quer ficar o dia inteiro só dançando russa, você vai lá em Salvador, que é assim mesmo. A gente vai chegar lá, né, Rian? Vamos chegar, vamos chegar lá. Vamos falar em Salvador, fala um pouquinho desses projetos que você tem lá, com os outros professores. Então, o que é que tá, o que acontece? Eu comecei com aulas regulares em Salvador, sempre tive grupo, né, eu fiz grupos de forró, já tive dois grupos de forró na minha vida, tive o... É, tive um que não dei nome, né, ficou Marinho, Marinho, só as aulas com o Daniel Marinho, acabou. Não quis muito dar nome ao grupo, mas tive o primeiro grupo, que foi o Baião Granfino, inclusive, a primeira vez que o Aldo Forró saiu de São Paulo, foi lá pra Salvador, a gente que levou pra inauguração do... Do nosso grupo, foi o Aldo Forró. Sou fã. O Aldo não era essa formação de agora, a primeira formação, né, a gente já pegou lá em Itaúnas, conversou com eles, levou, e aí o Aldo Forró tocou lá, aí tive esse grupo, esse grupo terminou, depois eu dei aula junto com o Tal Macedo, no centro ensaio, aí... Fui em todas, tá? Dei aula lá junto com o Tal Macedo, o Taújo mora na Alemanha, também tinha grupo que era o Forró Classe A, que não tem mais o Taújo, tá morando lá em Berlim. E sempre tive grupo. Depois eu comecei a sair um pouco dessa coisa de ter grupo, porque eu comecei a viajar muito e hoje é uma coisa que eu curto, inclusive hoje eu tô aqui no Rio com vocês, né, vim dar aula aqui, vim dar workshop aqui. Então hoje, assim, meus projetos são o quê? Eu faço cursos de Forró, agora eu acabei de terminar um, fiz um curso de dois meses, Forró Roots divido em módulos. Por exemplo, módulo 1, mais voltado as pessoas que estão iniciando no estilo, que já tem a base do Forró universitário e querem iniciar no Roots. Uma coisa importante a ser falada também, o Roots a gente já inicia tendo uma base do universitário. A gente não inicia o Roots do zero, né? Por exemplo, a zero, o zero já vou aprender Roots. Não. Vamos aprender o Forró universitário, as bases, os giros e depois a gente vai entrar no estilo Roots. E assim, pelo menos a maneira como eu enxergo e acho mais lógica da gente, como faço uma alusão muito grande ao samba. Você aprende o tradicional, depois aprendeu o funkeado. Não dá pra começar no funkeado, né, enfim. E aí eu faço esse curso, divido o módulo 1, módulo 2, foi dois meses de curso, foi legal, a galera adorou. E hoje em dia eu tenho esse tipo de projeto, dou aulas particulares e viajo dando workshops pela Bahia também, já dou workshop pela Bahia e dou workshops em outros estados. Inclusive, aí surgiu um projeto agora, né, bem novo, a gente foi esse ano, chamado de Aprenda Roots, que é uma página, galera, no Instagram, arroba Aprenda Roots, sigam lá. É uma página que tem eu, a Mari Brasil e o Raul Porto, que é um professor lá de Goiânia, né, e a gente decidiu juntar e fazer uma página e a gente tá colocando vídeos, disponibilizando vídeos, né, no Instagram, divulgando movimentações pra quem tá iniciando no Forró Aprenda Roots e quem vai continuar, né, a gente tá fazendo um processo gradual, no caso a gente começa com movimentações básicas e vai até subindo as movimentações, né, subindo no caso o nível das movimentações, dando dicas, a Mari dá muitas dicas, né, o Raul também, eu sempre tô falando de dicas também, faço parte de movimentação. E tem inglês também, né. E ainda tem inglês porque a Mari, ela é professora de inglês, ela é fluente, ela é fluente em inglês e aí ela fala inglês lá, ela é professora de inglês, então ainda tem a parte, né, do inglês e do português e o Aprenda Roots tá aí, inclusive a gente vai fazer o nosso primeiro workshop, vai ser agora em São Paulo, no dia 26, 18 horas, lá no Remelexo, que é lá em São Paulo, no dia 26 agora, tô partindo, tô aqui no Rio, vou pra São Paulo. Vai, vai tá eu, Raul e a Mari, vai ser o primeiro workshop Aprenda Roots. Que a ideia é o quê? A ideia é fazer em vários estados esse workshop, vai fazer aqui no Rio também, né. Fazer o workshop do Aprenda Roots e sempre nós três, a ideia é sempre estar os três presentes pra passar a visão que os três têm sobre o estilo, né, então assim, esse é o projeto que a gente tá agora e os outros projetos que eu te falei meus são esses, eu faço o curso, vai começar outro curso de janeiro, fevereiro e março, do workshops pelo Brasil e aulas particulares. E, Izzy, como é que, e seus projetos aqui no Rio de Janeiro, como é que tá? Então, eu tô com algumas turminhas regulares, eu tenho segunda-feira. Inclusive, o pessoal todo aqui demais no canal, né. É, eu tô ansiosa demais. Tô ansiosa demais. Eu tenho segunda-feira, eu dou aula no Espaço Gafieira, lá em Niterói. No momento, essa turma, ela deu uma parada por conta de viagens e outros motivos, mas a gente já vai voltar. Eu tenho até no grupos particulares também, em casa de pessoas. Então, eu tenho lá na usina, na segunda-feira também uma turminha. Terça-feira, em Copacabana, eu e a Lívia, né, a Lívia dá aula com a comigo lá. Nós temos uma turminha às sete e meia da noite. E, em quinta-feira, aqui nesse espaço lindo, maravilhoso, do Ian Martirelli, a gente tem uma turminha também dos nerds do horror. É uma turminha que ela é fechada, inclusive, porque só entra se for nerd. Porque tem que acompanhar. Vocês iam dar muito certo com a galerinha que tá rolando lá agora, meus amigos. Quero até mandar um salve pra eles. O Ramon, o Lucas, a Fernanda Cezimbra, a Gabis e a Vivi, velho. Essa galera é... E o Ítalo, e o Ítalo, e o Ítalo. Essa galera é frenética, em modo de lá. E aí parece que tem que fazer a sua união. Tem que fazer a sua união, velho. E também atendam particulares pelo Rio e workshops pelo Rio e por outros estados também. Os lugares do planeta, né? Última causa, os nossos emborgueres. Que é assim, eu vou contar aqui pra vocês. Daniel passa e vai indicando a Isa pra ir pra jogar. A gente não falou que tem forró no Canadá, o festival no Canadá, em Montreal e em Boston. O festival dos Estados Unidos que é maravilhoso. Gente, vai crescer muito. Os Estados Unidos vai ter agora em Miami. Em 2020, em março de 2020, Miami. Miami. Sucesso. Forró em Nova York, São Francisco. Los Angeles. San Diego, Los Angeles, Seattle. Seattle, Chicago e agora. E o mesmo pessoal de Montreal, no Canadá, que desceu em peso no festival de Montreal. Galera, festival de Montreal, sensacional. Amei, muito bom também. E tem forró no Japão, né? Forró no Japão. Japão e Coreia. Tem noção? E a Austrália. E a Sibéria. Não, porque a Sibéria é um povo especial. Nunca na minha vida eu achei que ia pra Sibéria e ver o povo dançando, fazendo apresentações. Tipo, eu chorei. Quando eu vi eles apresentando e apaixonados pela nossa cultura, lá do outro lado. Não, eu ia propagando na Sibéria uma vez, né? Venha pro forró na Sibéria. Na rua menos 30, no forró, sempre calor. Eu achei isso realmente sensacional. Não fui ainda na Sibéria, não tive a oportunidade dele, mas vi o Flyer. É, inclusive, foi na Sibéria. Deixa eu só falar uma coisa. Austrália também. Nossa Senhora, o Léo tá indo pra lá, tá morando lá agora e vai botar o forró roots pra começar lá na Austrália. Léo fazia em Oslo, né? Na Noruega. A Jéssica tá até lá. Jéssica. Mais uma manhã. Tá lá. Mais uma manhã. A Jéssica Barreto. Tá lá em Oslo, na Noruega. E aí o Léo saiu da Noruega, foi pra Austrália e vai colocar mais forró lá na Austrália. Tá dominando o mundo. O povo inteiro tá dominando o mundo. Então, parceira, continua a ideia que você tinha falado dos festivais, né? Que os festivais da Europa influenciaram na dança da galera aqui do Brasil. Não só isso. Os festivais da Europa, eles nasceram por causa das aulas de forró, né? Primeiro são os professores, né? Na verdade, assim... O foco é nas aulas, né? Exato. E aí tem as atrações que são as bandas e tal. Mas assim, a galera olha muito a grade de professores que vai estar no festival, né? E aí vai ter as bandas também junto. Então é um mix, né? São dias de aulas e à noite as festas, né? Com as bandas tocando. E isso influenciou muito os festivais daqui do Brasil. Porque os festivais de forró do Brasil é só as músicas. É banda. Só banda de DJ. Só banda de DJ. E dança. Não tinha aula. Agora a gente tem aula nos festivais. Então a gente tem o Nata Forrozeira com aula. A gente tem o Baile da Independência com aula. O Woodstock com aula. O Baile dos Pães de Queijo com aula. O Aldeia Velha com aula. O Sana teve aula agora, Forró da Alegria? Eu acho que teve aula. A Letícia deu aula. Temos o Forró da Alegria com aula. Então assim, temos diversos festivais de forró que tem aula. E de noite tem a festa, né? Ou às vezes tá meio que paralelo. A aula tá rolando. E no horário do DJ. Mas eles trouxeram esse modelo da Europa e inseriram as aulas. Começaram a perceber, né? O interesse que aumentou. Não. Também ficou previsível. Isso é o mais interessante. Muito produtor achou que, ah, se eu colocar a aula, a galera não vai se ligar nisso. E viu que completamente diferente. Eu dei aulas em festivais. Eu dei aulas em festivais. Rotadas. Rotadas de gente. No Nata teve uma aula que eu dei no Nata do ano retrasado. Esse ano não foi isso. 2018. Isso. Cara, tinha umas 250 pessoas na sala. Eu falei pra ver. Acho que foi a aula que mais deu, gente. A mais notada da minha vida. Eu acho que até agora falta até mais organizar isso. Porque tá bombando tanto que tá ficando um pouco, às vezes, desorganizado em alguns festivais. Mas agora precisa ordenar pra poder ter qualidade, né? A proporção, né? Que a coisa tá tomando e, né? A proporção que tem essa coisa de aula de forró hoje. De forró root, de forró de pé descalço. E, enfim, aulas de forró nos festivais, né? Vou puxar, então. Bom, eu preciso fazer xixi, bom. Tô quase saindo no meio do vídeo pra fazer xixi. Ainda bem que você precisa fazer xixi, velho. Eu preciso cagar que tá fora. Tem que botar isso no vídeo. Make it off. Então, gente. A gente vê que o roots tá dominando o mundo. Forró também, todos os estilos. Todas as escolas. A gente vê o forró nos Estados Unidos, América, Europa. Oriente. Japão. Japão. Tudo onde se forró. Então, se você quiser a aula, saber do trabalho desses dois monstros aqui. Galera, fala aí os arrobas, Facebook. Lança o recado pra galera. Vou começar, então. Facebook isigóis forró. Meu perfil de dança. No Instagram também, isigóis forró. E agora com a novidade que vai sair o site nos próximos dias. www.isigóis.com.br Isso é uma novidade, não sabia nada. Isso é uma novidade. Isso é uma novidade até pra mim. Eu não sabia disso, não. Tá quase pronto. Tá quase pronto. Só falta lançar. Tá escondendo o jogo, parceira? Essa eu não sabia não, hein? Meu Instagram, arroba Marinho Dança, né? Sem o sigilo. Então, arroba Marinho Danca. E no Facebook, minha página no Facebook é Marinho Dança também, tá? Então, quem quiser, se segue lá. Que eu posto sempre os trabalhos lá. Posto também agenda. Posto histórios pra caramba. Posto um monte de coisa, né? Posto coisa pessoal, até resenha, tudo. Se pensar e imaginar. E arroba Aprenda Roots, que é o outro projeto que eu tenho, tá? E vai ter um outro projeto, mas esse eu não posso falar. Esse, a gente, a Izzy também, tá? É o mesmo. A Izzy tá, a gente ainda não pode divulgar isso. Mas esse projeto vai ser surreal. Assim, então, aguardem, porque vai ser uma coisa bem top. Grandiosa. Grandiosa, verdade. Então, é isso aí, gente. Assinem todas as nossas redes, todos os arrobas. Segue a gente também. Canal do YouTube, mais um canal de forró. Ativa o sininho. Segue a nossa página, nosso Instagram, nosso Facebook. Deixe os comentários se gostou de ouvir esses dois aqui falando. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado a vocês. E vocês, um grande beijo de mais um canal de forró. Valeu, galera. Valeu. Valeu, gente. Caraca, eu não vou ter uma calcete.